Hoje, dia 26, é o dia dos avós. Em Teoflotone teve programação especial. A comemoração foi no anfiteatro do SESC. A mensagem do grupo reflete quantos integrantes representam para a sociedade. Os descendentes desses idosos já estão na segunda geração. Antes das atividades é preciso avaliar a saúde com as enfermeiras. As pessoas idosas necessitam de cuidados especiais, carinho, presença do familiar, atenção na questão de acidentes, atenção na questão de sair sozinho, atenção na questão de estar tomando suas medicações em dia. Então é de extrema importância um familiar presente na vida dos idosos. Eles sentem muito sozinhos e esse momento que é de extrema importância, é um momento de humanização, é um momento que a gente está dando amor para eles, carinho e atenção. Além da saúde física, Rosângela destaca o valor do contato pessoal entre os idosos como forma de evitar o sedentarismo. A atividade física é de extrema importância para manter o corpo em saúde física, mental e social. Uma saúde espiritual, que aqui também a gente tem um momento de oração. Então é de extrema importância esse momento. Vidas idosas importam muito. E Sida, ela é de muita importância para esses idosos. Representa muito, porque toda terça-feira eles têm esse momento de confraternização. No dia dedicado aos avós, eles cantaram. Tá caindo, pô! Fizeram ginástica. Oração. Mas teve gente que não pôde participar. As irmãs Maria das Graças e Maria Gracilene se pouparam por problemas de saúde. Ah, é muita felicidade, né? Dessa dádiva de Deus, mais um dia, para a gente apreciar a natureza e a criação do pai maior. E o carinho dos netinhos? Pena que estão tudo longe, mas eu sinto o abraço à distância. Como é que está esse desafio de ser vovó, nesse tempo tão difícil? É, amor. Eu tenho só uma netinha só, mas também mora que não. Mora longe, né? Também hoje não fui abraçada por ela. Ela vai fazer três anos. Mas eu sempre... Ela sabe fazer até vídeo. Mas a gente está sempre pelas redes sociais, a gente está sempre em contato. Uma pergunta para a senhora. O que é mais difícil, é ser mãe ou ser avó? Ser mãe. De fim da trabalho. O trabalho com os idosos em Teoflotone já somam 15 anos de atividades. E agora, com esse slogan, Vidas Idosas Importam, o que o projeto quer é aumentar ainda mais, nesse pós-pandemia, a atividade física, mental e espiritual dos integrantes do grupo. Sida é monitora do Programa Municipal de Atenção aos Idosos. Ela diz ser importante as atividades físicas e mentais para melhorar a saúde deles. Eles têm energia de sobra. Eles realmente se divertem, se compartilham junto, fazem amizade. Então, isso aqui é um momento de descontração total, onde eles vêm buscar toda essa energia para superar os problemas, né? Os casos que a gente vê acontecendo, os casos de violência, que é muito grande, que a gente sabe disso. Então, muitos deles vêm cá buscar o quê? Amizade, alegria, família. Então, é esse aqui que o grupo realiza em todos os aspectos. Feliz dia, por favor!